E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão, nós estamos em mais um episódio da fantástica campanha de Crusader Kings 2, nós estamos brigando só com nossos rutines, e nossa, a gente tá negativo de grana? Why is that? Ah, porque o queimar a rutine aqui tá custando caro pra gente, 22, e a gente perdeu uns portos, né? Nossa, mano, olha isso aqui Nossa, é sex? Holy War for sex? O que que eu tenho a ver com isso? Prendemos o cara ali, né? Foda-se Olha lá, tamo negativo de novo Ambição Steward Ahn... Que putain que o cara tomou nossos portos? Bom, nosso rutine tá com 26 aqui E a gente não tá fazendo isso de taxa Tão com over the mess, né? E aí Porque o nosso cara aqui tem uma esposa bosta que ninguém consegue matar essa filha da puta Ahn... não Aqui 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 Tá difícil, hein? Vamos ver se a gente consegue... Ahn... Ahn... Nossa, aqui tá difícil, hein? Vamos ver se a gente consegue... Vamos ver se a gente consegue... Vamos ver se a gente consegue... Aqui, né? Ok... Ok... Pausa, pausa, pausa Aqui Diminuir um pouco... A grana dos rutines Pra gente não ficar negativo tanto Olha esses caras aqui como... O rei da Galícia cresceu É bom que eles estão dando... War score pra gente, né? Deixa eu reduzir um pouco a velocidade Pausa Pausa Vamos ver Nós propomos que o guardião e mentor Abre um próprio irish católico Aceitamos Ok, agora venha pra cá Prove the plan, vamos ver se a gente consegue passar ela Ok, agora vamos vir aqui Nossa Esse reino da Galícia aqui Tá se fudendo também Os caras estão Vish Tá perdendo lá em cima Pô, tá muito noob, né velho Olha lá Umas galas paradas aqui, gastando dinheiro E a gente no mega fight aqui Olha, duas mil tropas aqui O que ele tá fazendo com essas tropas aqui? Prefere perder o território lá em cima Cinquenta e oito por cento Cinquenta e oito por cento Ok Olha lá Duas mil tropas Dos manos nossos E parado Bom, a gente tá com cinquenta e oito por cento E mega negativo E mega negativo Ok, pausa Vamos baixar aqui Pra não fazer reinforce Por hora Porque nosso encome É extremamente lixoso E essa mina não morre Eita merda Vamos fazer um Não tem como O mestre dos cavalos Vamos ver se Com isso ele Topa Dá um título no horário Bom Novamente a gente tá negativo na grana Olha, menos seis Crusaders kings Os caras querem de todo jeito More holding In someone Aqui Nós temos um novo herdeiro Tá Nossa Fomos eleitos Prince mayor Bom, então Se nós fomos Tá Vamos fazer o seguinte Então Por que que ele tá vindo aqui Aqui Hmm Isso aqui vai perder. Pausa. Aqui, pausou. Vamos ver se a gente consegue botar no navio. Vou botar no barco agora. Ah, deixa eu ver. Esse barco tem gente. Irish Company. Vamos botar lá o barco. Tá foda isso aqui. Olha a gente ficando negativo de novo. De quem que são essas tropas? São nossas ainda? Nossa, da onde que surgiu isso aqui? Bom, vamos esperar. Tá uma putaria da porra isso aqui. Tchau. 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 Absurdamente Onde que é que é essas tropas aqui? É um mercenário O cara contratou um mercenário Tá de brincadeira, né? Ok Aqui Or holding the on Oh Sorry about that, mano Só lamento Bom Olha só os defenders 1418 Então Não vai dar muito certo pra eles, não Bom, deixa eu ver aqui Ok Ok Ok, pausa Olha que engraçado, né? Agora eu consegui 7 de 6 Ah, não Isso aqui é revolta Não tem nada a ver com a gente Ah, aqui Bom, aqui já deu Deu 100% já Offer peace Ok Vamos vir pra cá Bom Isso aqui o que que é? Disband Ah, isso aqui é tudo de lutinha Então Ah, fica aqui Bom Aqui não tá rolando nada Tá fazendo o lootzinho Mas não Não consegue fazer Sige Ahn Ahn Pronto. Offer White Piece. Acabou a guerra. Beleza. Acabou. Pronto. Ah, The Masked Too Big. 8 de 6 ainda. Tá. Tá bom, peraí. Então, aqui é porque a gente acabou de adicionar mais um. Ah, deixa eu ver aqui as taxas. Ah, tá. Essa aqui é uma merda. Não tem como eu dar essa bosta pra alguém, não? Nossa, não tem filha, hein, mano? Ah, já tem Cidade de Erasmo já, esse cara. E esse aqui não tem. Legitimar... Vamos legitimizá-lo, claro. Becomes Cultive Grain, ok. Tá. Enquanto isso, vai fazendo o Claim aqui. Nossa, o Zirutini faz um... Cadê eles? Tá, já tá voltando já. Bom. Cagou alguma coisa, cagou forte o nosso incômbio aqui. O Porto, né? Vamos dar uma olhada. A gente tá com... 13... Morremos de novo? Paraca, mano. Também, né? Foda, você pega os personagens sempre que são bem antigos, né? Ó, e esse aqui também... Oito de sete. Beleza. Vamos dar play aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ambição. Incarnath. Bom, vamos ver. Grana. Nossa, negativaço. Não, desliga o Zirutini. Não vai dar, não. Puta que pariu. Mano, tomou os portos da gente, né? Então... Bom, a gente não tá fazendo grana o suficiente. Tá. Nossa, cidades foram destruídas, alguma coisa assim? Você vê o que tá rolando aqui. Ah, tá. Low Stewardship. Ainda bem que eu consegui fazer isso, né? Lembra que eu fui fazer ainda? Bom... Surpresa e volte. Arrest chance. Aqui. Ah... Vou coletar a taxa aqui. E... Preciso despachar um Demesne. Ah, bom. Como é que essa cidade tá? Nossa, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Essa cidade vai pra gente, hein? Ele aqui tá bom, mas... Ele aqui tá bom, mas... A tecnologia dela ainda tá baixa. Research cultural tech. Cultural tech é... Cultural. Bom... E aí, tá. Então, efeito. Tutori... Aqui. Ah, Majestia, Religions Customs, Religions Customs, Shipbuilding, não, vamos esperar mais. Caramba, tá foda isso aqui, tô pensando o que a gente faz aqui, mas tá foda, porque esse condado aqui é absurdamente, essa cidade aqui é absurdamente foda. Olha como caiu nossa receita, vamos ver esses manos aqui, 151, a gente, 90. É, caiu, ó, 63, caiu bem mesmo a receita da gente. Agora voltou a ficar positivo. Bom, vamos esperar um pouco, levantar um pouco de grana. Mesmo porque vai demorar um pouco ainda pra surgir o Carlos dos Velhos, aí vai, puf, aí dá. Ah, que merda. Rumanan is the longest steward for Prince Mayo. Morreu? Deixa eu ver, aqui passou? Ainda não. Ó, os caras tão arregaçando tudo, ó. Vamos ver. Vamos ver, peraí, preciso de um steward. Hum, 18. Vixi. Vamos ver, 10%. Hum, aqui. Tá, bom, eu vou colocar o foco nesse cara, ele tá com 63 anos. Esposa tem 34, pausa, vamos ver, velho. City Fortification. Ainda tem que aumentar o tamanho do Garrison lá. Garrison. Ó. Tamo ainda. Tá, vamos ver o que tem de ambição aqui. Ter um filho. E sedução. E sedução. Hum, aí o que que eu vou fazer? Militar. Nossa, 172 navios. Mas não dá, é muita grana. Ah, 5 mil de leve. Vamos ver aqui. Vamos ver. Acorde. Minha esposa. Quince. Ok, sedução. Ok, vamos lá. E aí, já tenho... Vai dividir... Bom, será que eu já tenho o Dijur do King of Wales? Não, 40%. Preciso de mais um. Preciso pegar essa província aqui. Aí, pegando essa província, aí a gente tem o King, o rei. Vamos ver daqui. Ok. Tá, vamos ver como é que a gente tá ligando. 17. Routine vai pra 14. Então vai ser esse aqui mesmo. Ótimo. Ah, então. O que que vai rolar aqui? É, tal, perdendo 3. Essa cidade aqui, esse castelo... É... É bom também, ó. Olha esse castelo como tá foda também. Tá melhor até que aqui, hein. Não, deixa eu ver esse aqui. Também tá bom. Essa cidade aqui não é nossa, mas também tá ruinzinha. Esse castelo tá bom. Essa cidade tá boa. Aqui. Essa cidade tá boa. A gente tem que olhar por taxa, né. 34. É, ó, taxa aqui. Mas é por alguma coisa a taxa tá sim. Acho que porque foi recém conquistada. Vamos tentar fletar com ela de forma discreta. Novo plano. Um ready. Bom, o lance é... Ir tomando aqui... Ah... Opa, rolou. Vamos deixar ela como nossa amante. Garrison. Garrison. He's a rich family. Ok, aqui também tem um porto nosso, né. Tem. Aqui também tem, não. Bom. Cadê? Declare war. Seize não. Seize não tem interesse. O lance todo aqui, galera, é que a gente acabou de conquistar. E, não sei, deu uma merda no nosso encome. O problema desse lance dos portos é isso. Quando você perde o mayor, os caras podem vir fazer o Seize nos portos. Que nem o cara fez com a gente. Pegou os portos bons nossos. E dividiu nas famílias aqui, ó. Ó, gelo verde. Tá vendo, ó? Um porto super foda nosso. Aqui, ó. Filha da puta tirou da gente. Ó, ele tirou o gelo verde. Ele tirou esses três portos aqui, ó. Que davam... Uma grana fodida pra gente. E mandou pra essa família. Então, aí a gente ficou com alguns portos que são meio ruins, né? Ó, tá vendo? Ó, norte gelado. Filha da puta 13. Filha da puta. E aí ficou com um monte de portos e não tem nem condição de assumi-los, ó. Ano 11. Pausa, deixa eu ver. Quem que é que pode ser preso? Um monte de portos e não tem nem condição de assumi-los, ó. The message to be... Nossa, sete crianças. Ok. 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 Stewardship. Stewardship. Tá, oito de sete. Beleza. Vamos esperar um pouquinho, porque... As... Mano, morreu? Dory. Morreu? Hum... Filha, o bastardo, aqui, ó. Vamos legitimizá-lo? Claro. Ok. Vamos pegar mais uma... Curtir aqui, e vamos... Passar, e ó. Trinta anos. Ótimo. Seduzi-la. Do it. Bom, vamos ter outra... Junta grana. Ela ficou fugida comigo. Ok. Vamos dar um giftzinho pra ela. Ela vai ficar feliz. Ok. Stewardship. Pede pouquinho em pouquinho. Vai conseguir. Fletar com ela discretamente. Prendemos mais um bacana. Pausa. Tá. Vamos ver aqui. Banir o cara do reino. Não. Isso aqui vai ficar preso. Quarenta e seis. Vinte e seis. Setenta. Vamos ver. Receber uma grana. Receber uma graninha. Fazer um dinheiro, né? Desses caras aí. Ok. Deixa eu ver. Vinte pait. É isso aí. Vai abraçar. Dragoon. Opa. Conseguimos um claim. Vamos lá. A gente vai ficar negativo um pouco, mas... Militar aqui. Vamos ver aqui. Bilhetinho. E fazer uma leve... Haha, moleque. Rolou. Beleza? Mais um amante. Ok. Duas mil tropas. Vamos esperar ficar positivo aqui nossa grana. Esses dragões são fodas, né? Tem todas essas porra aqui. Os caras não dão sossego. Wounded. Give him enough soldiers. Bom, vamos esperar. Ai. Ótimo. Pausa. Declare war. Claim. Acabou. Ok. Ok. Vem pra cá. Nossa. Sério mesmo. Que esses caras não desistem de chamar esses mesmos aliados, né? Deixa eu ver. Aqui. Tá, vamos pegar um aqui. Deixa esses mil aqui, vamos. Opa. Bom, vai chegar aqui em 2... E 3 de outubro. E aqui vai chegar... Bom, será que... Saiu? Saiu. G. Peraí, pausa. Ok. O que que é isso aqui? Com script mercantip não precisa. Aê. Ok. Peraí. Ok Pera aí A gente fica batendo assim Vai dando Olha isso, velho 1800 tropas deles Ok Caramba, mano Ó, prenderam A holy man Ok Ok, ok, ok Pronto Caramba, bicho Parece que os caras vêm Justamente no momento que você tá Mais enrolado com as suas coisas Cultura herdou gelo verde Que ainda tem espaço pra mais, hein Já tá um animal Essa Esse condado aqui Bom Não dá pra gente sair rebentando Porque O máximo não Depende Depende Na sua Militar E A Size Do Levy Vamos esperar Porque Acho que já deu, né Pros caras Ah, o maluco vai descer aqui Não, passou reto Ok Mas aqui eu acho Que os leves Gastam menos Que os retíneos Vamos fazer um teste Deixa eu ver Quanto é que tá vindo 10 aqui 13 Vamos reduzir aqui Vamos vir pra cá E aqui Vem pra cá Aí aqui Desbanda E aqui Desbanda Vamos ver Opa, um filho Ops Um filho Ok Vamos lá De novo Outra De outra Curtir Não Ok Seduzir Bom Aí aqui Agora Eu desliguei Eu desliguei Desliguei Vamos ver 62 Ah, bosta Ok Tá quase Já Bom Enquanto isso Vou dar fazer Clean aqui Opa Esposa grávida O que que é aqui em cima, hein? Ah Not my Dijuligi Foreign Culture Tá Por enquanto Não é Mas assim que a gente Tomar aqui Vai ser Ok O que é que Perdeu Aqui Perdeu aqui Deixa eu ver 99% Top for a piece Não Peraí Vamos apertar aqui Hum Aqui Aqui 100% Offer piece Enforce demand Yes Valeu Agora A gente tá com 9 de 7 Hum Hum Bom Peraí King of Wales 50% Cara Tá de Brincation Hum Pet Kingdom Istio Aglia Já era Já era Porque a gente agora Vai tomar a última Província Sua E aí Já foi É Foda que Esses Calços Velhos Custou Uma Grana Né Vamos Desbandar Vamos Desbandar Desbandar Todos os Leves Aumentar aqui O Routine No Novo plano Bom Conseguimos Conquistar mais um território E a gente vai encerrar o episódio por aqui galera Valeu Grande abraço E até mais ROut 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 Amém. 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 Amém.